Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele bom e velho like maroto. Vídeo de hoje só para encerrarmos o assunto Kiko Loureiro, agora oficialmente fora do Megadeth, vamos encerrar com a trilogia de vídeos, o Kiko esteve ontem no podcast do Rafael Bittencourt no Amplifica e aí falou sobre essa saída do Megadeth, explicou tudo, a gente vai comentar aqui nesse vídeo sobre essa decisão do Kiko, vou colocar imagens aí do podcast, espero que não derrubem o meu vídeo, vou tentar aí da melhor forma possível, fiz uma edição aí bem bacana só sobre as falas do Kiko em relação à saída do Megadeth, vou botar aqui um pouquinho da minha opinião como fã da banda e espero que vocês façam o mesmo também, mais uma vez pedindo a todos, deixem aí a sua opinião sem ofensas e fica até o final do vídeo, lembrando também que eu vou dar minha opinião aqui e vou colocar as imagens lá do podcast do Amplifica. Então, vamos lá, o Kiko, resumidamente, o Kiko tomou a decisão de sair da banda, né, a gente estava especulando aí muita coisa, em relação, muita gente também pensando em relação ao Mark Friedman, porque tocou com o Megadeth, muita gente falando que poderia ser alguma doença na família do Kiko, na verdade o Kiko falou que ele precisava passar mais tempo com a família dele, com os filhos, com os gêmeos e ele tomou essa decisão nesse momento por achar que agora ele está confortável para fazer isso, há cinco anos atrás, por exemplo, que ele não sentiria essa confiança para poder sair da banda, né, porque ele não queria ficar tanto tempo ausente, fazer uma turnê de três meses, no total passar seis meses longe da família, vida na estrada, complicado, então ele já tem uma segurança, uma maturidade para poder ter essa liberdade de optar por sair do Megadeth. Segundo o Kiko, foi tudo conversado, tudo alinhado com o Dave Mustaine, teve a divergência aí, ele explica também no vídeo, a divergência aí do lance das postagens, né, dos dias ali, que foram postados em dias diferentes, mas ali já estava, o negócio já estava encaminhado, ele escolheu o Temo Mantisari, foi ele que indicou, o Temo Mantisari foi na casa dele, treinou com ele, fizeram vídeos e tal, tudo chancelado pelo Dave Mustaine, inclusive ele falou um lance interessante, que parece que essa decisão, ela já estava tomada desde junho, e ele falou, olha, eu vou fazer a turnê europeia, mas a de setembro eu já estou fora. Agora, por que que postergaram isso, falaram que era ausência, se ia voltar, não sei se de repente da parte do Dave Mustaine, se tinha ainda uma esperança do Kiko retornar, aparentemente a relação dos dois é de boa, né, inclusive até hoje, e acredito, acredito eu na minha visão, que o Dave Mustaine, ele entende, porque eu já vi em entrevista do Dave Mustaine falando sobre essa questão aí familiar, de passar muito tempo com a família, que ele se arrependia aí de ter perdido alguns momentos importantes aí do lado da família dele, por conta de ter que estar na estrada. Mas é como o Kiko falou, né, cara, qualquer escolha que você faça, você vai ganhar, mas vai perder alguma coisa, né, cada escolha uma renúncia. Então, é, mas ele tomou essa decisão, eu acho que é uma decisão, ao meu ver, totalmente plausível, totalmente aceitável, o cara optou por passar mais tempo com os filhos dele, família, eu acho justíssimo, né, eu como fã da banda, já disse isso em outros vídeos, de volta a repetir, acho que o Kiko casou bem com a banda, vi muita gente falando que não, que não concorda, que não é o estilo dele, não sei o quê, pra mim, ficou legal, é, esperava aí que o Kiko ficasse mais tempo na banda, mas a explicação dele aí pra essa saída, totalmente aceitável, então, não houve demissão, não houve briga, não houve nada, apenas o desejo do cara de passar mais tempo com a família dele, a gente sabe que o Megadeth, uma máquina de fazer turnês aí, né, cara, tá sempre na estrada e tal, então, eu acho que realmente, pra um cara mais velho como o Devon Sene, que os filhos já estão crescidos, de repente é mais fácil lidar com isso, pra um cara que tá solteiro, mais fácil também, agora, com criança pequena em casa, realmente é muito complicado, o Kiko fala, inclusive, que no Rock in Rio, a primeira filha dele tava pra nascer, que ele chegou horas antes aí do nascimento, que ele não iria se perdoar, se ele perdesse o nascimento da filha, então, vou pedir pra você deixar a sua opinião, vou colocar as imagens aí do podcast do Rafael Bittencourt, daqui a pouco eu volto, hein, fica aí até o final do vídeo. Eu sou o primeiro lugar que tô vindo aqui, depois de ter escrito que eu não vou tocar no Megadeth, né, é o primeiro, coincidentemente, né, eu quero forçar esse assunto, é, coincidentemente, porque essa viagem pro Brasil já tava marcada faz tempo, porque esse... Você falou que é a primeira vez que você fala do... É, por isso que eu tô aqui, né, do presente, do seu momento presente. Tô falando aqui, escrevi um depoimento, na realidade, era um depoimento que ia sair pelo canal do Megadeth, né, primeiro, aí depois eu dei e falei, não, posta você primeiro, eu falei, bom, postei primeiro, e o Megadeth postou, eu postei, era um domingo à noite pra mim, né, e o Megadeth postou na terça-feira, porque, obviamente, quem posta, provavelmente, na segunda foi ver como postar, porque tem uma empresa, né, que posta e tal, aí postou na terça-feira. Mensagens semelhantes, né, diferentes textos. Alinhadas, né? Alinhadas, tudo totalmente conversado antes, coisa que já vinha de... Conversa que vinha de junho, mas por isso que eu tô aqui com... E a gente, já que vinha pro Brasil, eu falei, vou lá no Rafa com certeza, e acalhou de estar aqui, tipo... Nossa, a gente tem primeira mão aqui. Primeira... Eu acho que a gente tem ciclos na vida, né? Então, a gente, em 90, e no final dos anos 90, a gente tem com Angra, né? Mas, assim, tipo, você também casou, sabe, assim, ciclos de 2000? Sim, sim. Eu também, sabe? Eu lembro que fui morar sozinho e tal. Aí, nos 2000, a gente tem, tipo, com a banda, tem... Que também dura mais ou menos uns sete anos. Mas, um pouco mais... Aí, a gente puxou a corda um pouco, né? Fez o Rebirth, tá aí... Sim. Mas é mais ou menos quando eu vou pros Estados Unidos, também, eu falava... Ah, vou, tipo, vou pros Estados Unidos. É uma busca de uma liberdade, tipo... Eu quero... Ah, por que não, Estados Unidos? Posso ir, vou. Entendeu? E foi quando eu fui, né? E... Aí, teve o lance do Megadeth. E, agora, devido às circunstâncias, né? Na minha vida, eu tomei a liberdade de optar de não estar na Megadeth. Porque é a minha opção. Porque a liberdade... Muita gente fala... Ah, você não diz a liberdade. Mas a liberdade é você ter a escolha entre duas opções viáveis. Isso é liberdade. Você tem duas ou mais, né? Mas viáveis, né? Você não tem a liberdade de... Se você só tem uma, você tá preso nela. Exatamente. Porque se você... E aí... É, exatamente. Se você tá... Sei lá. Se você não tem... Se você precisa trabalhar... Vamos tirar a minha questão. Mas se você tá num trabalho e você... Você gostaria de não estar? Ou você não pode estar? Mas você precisa estar porque você precisa de pagar as contas? Você não tem essa liberdade. Você não tem. Isso vale pra qualquer coisa. Se você quiser... Se eu quiser voltar pra casa pra não pegar trânsito aqui em São Paulo, Falar de helicóptero, eu não tenho essa liberdade. Eu não tenho essa escolha. Não é uma escolha viável, né? São... A liberdade são duas escolhas. E eu tenho... Eu tenho essa possibilidade de ter essa escolha. E eu, com esse espírito de liberdade, eu tomei essa escolha. Bom, vou falar então, já que você falou, eu vou falar a minha opinião como amigo. De verdade. Eu endosso plenamente. Porque, apesar, né? O Megadeth do caralho, a banda, isso aqui, a projeção. Hoje, o seu nome, o seu prestígio, ele tá num nível, assim, enorme. Mas eu quero mais o Kiko, da época do Temple of Shadows, que gravava dois, três álbuns e criava. Porque é um músico que eu conheço, né? E o profissional que eu conheço, é um bicho, assim, muito maior que o próprio Megadeth. Mesmo. É que nem meter o Pat Metheny no Megadeth. Porra, valeu o elogio. O Pat Metheny é... Não, pensa. Pra mim, eu vejo isso. Talvez ele penasse lá, o Pat Metheny, no caso dele, e tal, pra fazer a parada. Mas, tipo, sabe, quando eu vejo um universo musical e profissional muito maior, bicho. Muito mesmo. É, são decisões, né? E toda decisão, tipo, você é sempre baseado, é tipo um dilema, né? Porque não é um problema que você tem. Eu tenho um problema, então, eu briguei. Não tem nada disso. É, eu tenho um problema na vida. É um dilema, tipo, eu tenho algumas questões de família que eu queria ficar mais em casa. E, tipo, um monte de gente mandou mensagens, porque ninguém conseguiu... Eu acho que uma pessoa eu vi, talvez tenha mais, né? Porque eu não fiquei lendo todas as... Mensagens. As mensagens, até pessoas que não me conhecem, né? Sempre as pessoas acham que tem um problema muito sério na minha vida acontecendo pra poder... Justificar. Abrir mão, entendeu? E ninguém consegue imaginar assim. Não, o cara... Cara, mas eu tô falando... Uma decisão, simplesmente, não é assim. Eu tô falando isso porque eu falei isso, porque... As pessoas que me indagaram sobre essa tua decisão e que eu sei, te conhecendo, que é uma coisa muito mais simples... É... Eu procuro conversar. Por que não, cara? Por que eu ficar no Megadamp a vida inteira? Mas existe uma questão que eu preciso ficar em casa mais. Sim. Que não... Que, assim, eu falei, eu não posso ficar três meses em turnê, mas seis meses fora de casa. É muito tempo. Só que isso é uma maturidade, vamos chamar assim, uma maturidade. Ou um resultado de um desenvolvimento pessoal. Porque, cara, minha filha, a Lívia, né? Que tá com 12 anos. Ela nasceu no dia que eu cheguei em casa. Tipo, algumas horas depois, tocando no Rock in Rio 2011. É, eu leio. Lembra aquele fatídico Rock in Rio 2011? Que ele tava torcendo pra esperar pra nascer. Exatamente. Então, assim, quando eu penso hoje, o Kiko de hoje, fala que puta idiota. Porque o risco de não ter visto a minha filha nascer era enorme. E eu optei por ser o músico. De tocar com o Angra no Rock in Rio, porque o Rock in Rio era mais importante. O Kiko de hoje fala que ele é um idiota. O Rock in Rio nunca vai ser mais importante. O risco de você talvez perder o nascimento da tua filha. Sim. É óbvio, né? Mas, fora isso, mas independente daquilo, eu não tive, talvez, a maturidade, ou seja qualquer, pra mim, seria a maturidade o nome, mas te mandar um sub, substituto, pra tocar o show do Rock in Rio. Tipo, nem me passou pela cabeça. Que seria, porque o Marcelo Barbosa foi substituto alguns meses antes, de alguns shows. Ele fez. Não sei se você lembra, mas ele fez. Já fez ali. E como substituto, sei lá, alguns shows um mês antes, dois meses antes, entendeu? Mas o Rock in Rio, cara, o Rock in Rio foi, tipo, um dos motivos que eu comecei a tocar. Gostei de heavy metal, como a gente falou aqui, até puxou o... Sim, tipo do... Né? E aí, tipo, Rock in Rio, vou tocar o Rock in Rio. E aí, várias coisas aconteceram ao longo dos anos, desses anos. E com o Megadeth, mesma coisa. Tipo, teve... Quando meus outros... Os gêmeos nasceram, 2016, cara, tipo... Sei lá, dez dias depois eu tava fazendo show. Entendeu? Tipo, hoje em dia... Não, essa do seu pai é chato pra caramba. Seu pai foi até a Finlândia, já com certa idade, de repente marca uns shows. É, isso meio que faz parte do negócio, acho que dá pra ver, vir pra cá, vir meu pai e tal. Mas é... Estamos chegando, pessoal. Mas é meio isso, né? Essas escolhas ou decisões, assim, né? Então, e agora que eu precisei ficar mais... A música do... A vida do músico, o músico que faz turnê, né? Porque tem vários caminhos à música também, né? Mas a vida do músico que faz turnê, etc., ela... Ela exige uma entrega muito grande mesmo. É. Que, em alguns casos, te tira a liberdade da escolha. É que é muito bom. Eu sempre, tipo... Eu, cinco anos atrás, não faria o que eu fiz agora. Tanto que eu não fiz. Tanto que eu não fiz. Quanto tempo você ficou no Mega Def? É, foi 2015 até agora, né? Então, é nove anos contar corridos, né? Mas eram oito, nove anos corridos. A gente fez dois almos e tal. E o lance, tipo, aí eu... Mas tá tudo conversado, tipo, dialogado, tipo... E aquele menino que tá, foi o que você indicou? Aquele é finlandês? Eu treinei, eu treinei, o cara foi na minha casa, tocamos. Mostrei, fiz vídeo, fiz tudo. Ah, legal. Fiz vídeo, falei, ó... É, não vou fazer as turnê de setembro. Tipo, não quero ficar três meses fora. Eu faço da Europa, porque é muito importante e tal. Tinha antes. Mas setembro vai emendar. Porque tem o fato de eu... É que, assim, eu entendo. Cada um é uma fase da vida, entendeu? Então, é mais ou menos isso, né? Os outros, da banda, né? A equipe... Porque você sabe bem como funciona, né? Você tem... Pra você fazer um show bom, você tem que ter, não só os músicos, né? A banda, tocando bem. Você tem que ter uma equipe boa. Sim. E a equipe boa, não é só... Ah, vou chamar um cara que é bom pra caramba. É esse cara que é bom pra caramba, você tem que chamar. E conhece o show, né? Conhece o show. Ele tem que fazer vários shows também. Então, é um grupo que tem que ser sólido e ser com uma certa constância com a banda. Não dá pra ficar trocando toda hora. Senão, esse show não vai ser tão bom. Se toda vez você tiver um iluminador novo, que o cara vai e tá pegando... Não vai... Todo iluminador que chega, o cara precisa de uns cinco, seis shows pra começar a ficar do jeito e tal. Então, o iluminador que tava antes... Agora tem um cara que tava quase 20 anos, entendeu? Os técnicos, etc. Muitos anos, entendeu? Então, já são caras super profissionais e ficam muito tempo. Uma banda, pra não perder esses caras, tem que fazer shows constantemente. Porque os caras... Precisam sustentar as suas famílias. Se a cena vai ter turnê, entra na outra banda que tá em turnê. Então, tem essa questão prática da coisa, né? Então, a banda, ao mesmo tempo, tem que ficar fazendo turnê. Não só pra ela ganhar dinheiro. Tem isso, tem o lance dos fãs, divulgar a música e tal. E tem também pra manter aquela... Todo mundo daquele universo, né? No caso do Megadeth, tipo, umas 20 pessoas ali. São famílias. Né? Que tem que... E não é a mesma coisa. Você não fala... Ah, hoje eu não vou fazer turnê. Você tem que avisar. Ah, esse ano não vai ter turnê. Sim. Com antecedência, pra todo mundo que tá trabalhando, tem expectativa e tal. Então, toda banda tem que encontrar outra turnê e tal. Senão, a não ser que você pague o tal do retainer. Que é você pagar uma grana, prof. Você não vai ter show, mas se o tipo paga um salário, você fica em casa. Roberto Carlos tinha isso, não sei se ainda. Com toda a sua orquestra, sua banda lá. Ele paga um salário. Ele tem carteira assinada. Não sei, mas nos EUA tem esse lance. Retainer, né? Tipo, eu não vou ter show, mas eu não quero que você vá procurar. Tá aqui um dinheiro. Ah, tá. Retainer, tipo, você... Como é que é em português? Reter. Reter, né? Retenedor. Retenando. Tipo, então tem essa questão, né? Então, assim, quanto mais show, melhor. Isso é uma garantia, né? Quanto mais show, melhor. E aí, eu não tô no, tipo, quanto mais show, melhor, né? É uma divergência de visão, né? De momento na vida. Sim. Porque, assim, filho pequeno, acho que... É que eu falei pro David. Tipo, o meu filho precisa mais de mim agora do que o Megadeth precisa de mim. Esse é o resumo da história. Boa. Entendeu? Então, foi... Quando você tem um dilema muito difícil, você tem que se apoiar em alguma coisa firme. Porque qualquer uma das escolhas vai ter perda de ganhos. Claro. E aí você vai ponder as coisas. Toda escolha é uma renúncia, né? Já dizia o Chorão. Exato, então. Mas, assim, você me conhece, sabe que eu não faço as coisas na louca, né? Não foi nada na louca. Sim, eu tenho certeza que você pensou muito. Foi pensado, conversado. Tentei fazer melhor, da melhor forma possível. Fudão. E assim, eu... Bom, galera, essas foram as palavras do Kiko Loureiro. Vou pedir mais uma vez, hein, pra você deixar a sua opinião em relação a essa saída do Kiko da banda. Me diz aí, você curtia o Kiko no Megadeth? Curtiu o trabalho dele? Você acha que a decisão foi acertada? Que ele deveria ficar mais tempo? O que você acha? Guitarrista novo casou com a banda? Foi uma decisão acertada também? Diz aí pra mim nos comentários. E bota aí nos comentários também, hashtag Kiko Loureiro, pra você mostrar que você ficou até o final desse vídeo. Galera, vou ficando por aqui. Encerrando a novela aí. Kiko Loureiro fora do Megadeth. Agora, oficialmente, você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixa aquele like maroto, um abraço a todos, a gente se vê na próxima. Valeu, fui!